é hora que hoje é dia em melhor trilha com a tornadona ó só as máquinas e aqui não hoje o filho lá é máquina aqui não salve salve galerinha beleza começando mais um vídeo no canal como vocês viu a gente veio fazer trilha de moto hoje com a galera toda minha primeira trilha com a tornado mano tá feliz pra caralho mano eu passei em cima de quem tiver na frente pra cima de todo mundo XRE XL Lander Royce não XRE também quer nem saber ó tornadão aqui ó vocês viram ela nos vídeos anterior então já deixa bastante like e inscreva no meu canal e bora para mais um vídeo bora dar um rolê no estradão que eu tô com saudade mano galera a motoca para quem não viu a caminharia que eu fiz farolzinho dianteiro e traseiro só que o traseiro vocês só vão conseguir ver a noite que tá escondidinho a motoca tá pronta para o que vier só vou amaciar o motor dela depois tá podendo colocar a coroa grande tá com a coroa original ainda pinhãozinho a coroa igual do meu pai ó XRE 300 XRE 190 XGLX 350 diz a lenda né Lander 250 é coroa vou colocar uma dessa um salve todo mundo aí 1.7 aqui ó 2.00 quem vai comer mais poeira aí ó a fraca tuinha amarela ali ahahahahahahaha aí vocês tomam vim e o astro 1 2.0 né vai puxar tudo isso não não aguenta galera começar a dar o peão e acelerar essas motoca Ah, é um corte das rampas, mano Tinha um monte de rampa aqui, galera Uhul Fica ligeira, galera, ela samba muito fácil essa moto Vai ficar uma boa, hein, olha Que delícia, que saudade que eu tava disso, mano Onde vai ficar os caras, parou? Oh, tarde boa, viu? Olha o borsão Uhul Oh, curva boa Aqui ninguém filma de fora, mano Senão vocês iam ver a traseira jogando E olha que a coroa pequena, hein, galera Original ainda, hein Fosse corona Aí o bagulho ia ficar louco Meu pai tava invertendo ali Fé, pai Ah É da hora que a coroa é grande, aí ela roda bastante É Bora, bora, agora a curva de Lander Tem que soltar o guidão Oh, Jorugrau Oh, cheio de pedra que levanta Cê tá doido Galera, pensa que isso aqui era tudo café, ó E vai virar tudo eucalipto, viu? Dos chineses aqui, tá? Comprona é tudo na região Ó, terrinha, ó, terrinha Rabo de arraia Cê é louco O difícil é eu fazer pra vocês verem, né Ó, dá pra ver só de relance, mano Vou tentar de novo, ó Ô, estradão bom De fusca aqui também Dá pra brincar, hein, galera Galera, agora eu vou te x-elão 350 cilindradas Do Arthur Essa é boa, hein Isso aqui ela é muito leve A frente, ó Qualquer coisinha ela joga Vai puxar cavuco, hein Cê é louco Essa aí não aguenta Que é x-elão, fi Aí minha tornadona Numa vista de fora Ih, que bagulho bonito Cê é louco Cê não, ó A moto importada Ó, o porção Eu te marcha, vi Isso não é fraco, não Vamos passar ele pra ver Ó, da hora Ó, animou com a moto Ninguém andou com ela ainda Só eu que andei até agora É meu pai o primeiro Depois eu vou deixar o Arthur andar O Gui, o Matheus, não, todo mundo Menos o bem só O que eu achei nesse vídeo aí Que ele não vem junto Ele não vai andar não Ó, colheitadeira Que bagulho lindo, mano Plantadeira Sei lá como que é isso aí Ó, o trio do trator Tá ajudando, hein Ó, o porção vai de lado, fi Caraca, mano Essa moto ficou linda mesmo Só tá faltando a corona Aí Vai ser sucesso no barro Agora o Arthur tá com a moto, galera Como é que ele acha? É curta, né? É lá, o Arthur falando que não é final Coroa grande Só que é mais pra Pista fechada, né, galera Pra estradão assim É bom coroinha E marcha no Kiá Meia força que o Pogui tem Isso é doido, mano Arthur, você não pode saber Você não vai ficar se achando É melhor ter forte É da hora, mano Freia disco, radiador Até completa O internadão tá berrando, hein, fi Maluco Tiogui um pouco, também Dei pro Gui um pouco Caraca, mano Tante passarinho de anu Tá doido É que era um riozinho transparente, galera Vamos ver agora, né É, tá transparente ainda, ó Olha que bonito Olha os peixinhos É estranho E a frente dela tá dura, mano É Galera, fizemos um troca-troca de moto aqui, mano Pneu liso é foda Agora a gente tá chegando em Novos Cravinhos É um município aqui bem pequenininho mesmo Coisa de um bairro, sabe? Deve ter umas 5, 6 ruas Pequena também Cadê o Arthur? Tá de XRE 190 O gordão e o gordão tá catornado Aqui, ó Aqui é o famoso bar do cabeção, vim Quem vim pra novos Cravinhos Tem que vir aqui, viu? Olha lá, o cabeção já viu nós, ó Vamos ver uma Juke Box Olha as motocas aqui pra não atrapalhar, né? Não tem trânsito, mãe Vai que passa uns cavalos aqui Vamos lá, tô pra pegar o chistelão Vai quebrar isso aqui? Isso quebrou o zuleio, ó Eu pensei sinceramente, é bom que eu dei da lã Eu acho que eu fui quando a gente fizer, hein? É Olha a pessoa que eu tinha alergia, ó Olha, enchendo a barriga, mais ainda Enchendo, mais ainda Mais do que tirar, tá inchado? Pra mim, tá normal Normal Galera, vambora, vi Ó, só as motocas E essa, o que? Jogar a sinuca? Jogar a sinuca Ah, é, eu sou o mestre do taco Eu pego o taco e acerto as bolas É Cês sabem jogar sinuca? Hã? Cês sabem? Não, eu uso o taco e bate nas bolas, mãe Então é bola, então E as motocas, tudo boa? Tudo boa? Tudo boa Tem que esperar a máquina carregar primeiro Não conhece, olha essa Ó, tá ligando ainda, ó Eee, isso aí, cabeça Mas eu tenho o seu computador pra ligar Tem CST, aqui, esse aí Ó, DJ, coloca uma jukebox aí pra nós Aí, Arthur, ó, Alan Aladim, Alan Jackson Alan Aladim é bom, hein? Alan Aladim Não, não, sei lá, Alan Jackson Agora é hora da sinuca Eu não posso filmar muito, galera Porque tocando música ali atrás Vai dar direito autoral Mas até agora a gente tá ganhando, né, mano Dos caras? Tá, vai A gente tá ganhando, hein? Cês é pai, não, cê ganha aí Tá Ó, bagaceira que sobrou Eee, Guilherme da Trabai, viu? Tem que tirar a gasolina pro menino Agora ele chupa Chupa? Põe a boca e chupa Abaixa, né? Deu, deu, deu Abaixa pra você chupar Desceu já? Já Desceu Ô, sem marilha O litro da gasolina tá cinco Aqui tem que ser no mínimo oito E onde que ele vai achar isso? Oito Dez ou dois dobra Dez não, vai É na usina de Borá É na usina de Borá Não, não, não Dá mão em borá Não, tira Tira Não, não, não Não, não Tchau.